Uma voz no vento Chama azul do dia Doce perfume, canção Uma voz no tempo Resiste na noite E as lágrimas fogem de ti Uma voz no vento Uma voz me chama Brisa de amor Doce coração Uma voz no tempo Carinho, amor E as lágrimas Fungem de ti Se quem chegou Partiu Se quem virá Já foi Só pra quem fica Os dias São todos iguais Mil sonhos pra enterrar Ventos e venda faz Corpo e alma afetam Se os anos pesam demais No coração No coração Maravilha E as lágrimas Uma voz no vento, chama azul do dia, doce perfume, canção. Uma voz no tempo, resiste na noite e as lágrimas fogem. Uma voz no vento, uma voz me chama, brisa de amor, doce coração. Uma voz no tempo, carinho na alma e as lágrimas fogem de ti. E lágrimas fogem de mim e um rio se forma de nós. Amém.